O que interessa é saber se você tem ou não tem o dinheiro que você me der. Dinheiro? Ê, Sr. Lia, faz muito tempo que eu não vejo nem a cor desse troço. Nesse caso, eu fico com a vaca com parte do pagamento. Eu estou precisando mais leite no meu armazém. A vaca não, Sr. Lia, a mimosa é de estimação. Vamos resolver logo o nosso negócio, que eu tenho que voltar para o meu armazém. Eu fui ver o trem, Sr. Lia. Mas olha que beleza de trem, Sr. Lia. Eu sempre quis ser maquinista, mas nunca me deram lugar. O trem não interessa cheio com fumaça. O que interessa é saber se você tem ou não tem o dinheiro que você me der. Dinheiro? Ê, Sr. Lia, faz muito tempo que eu não vejo nem a cor desse troço. Nesse caso, eu fico com a vaca com parte do pagamento. Eu estou precisando mais leite no meu armazém. A vaca não, Sr. Lia, a mimosa é de estimação. Olha, eu vou fazer um negócio com vocês. Estou disposto a esquecer a metade do que você me deve. Está bem assim? Está bom. A senhora esquece a sua metade que eu esqueço a minha. Engraçadinho, hein? Deve a Deus e todo mundo. Não tem um de quem morto em não me fazer gracinha para cima de mim. Não tem dinheiro, eu levo a vaca. Espera aí, Sr. Lia. Eu quero despedir da mimosa. Adeus, mimosa. Você vai embora. E com você vai o meu leite também. Nós nunca se separamos, hein? Mas eu prometo. Assim que eu arrumar um dinheirinho, eu vou buscar você, viu? Muito juízo. Juízo, mimosa. Não vai fazer má criação, hein? E cuidado com as boas, viu? Era só o que faltava. Uma vaca de estimação. Vamos embora. Será possível que o urubu que posou em cima de mim não sai mais? É de manhã vou trabalhar.